Fernando Daniel, mãe abandonou na infância ir viver com outro homem. Fernando Daniel, de 26 anos, abriu o coração a Manuel Luís Goxa e falou sobre uma das suas grandes mágoas. O cantor foi abandonado pela mãe na infância, que decidiu recomeçar a vida ao lado de outro homem. A ideia do abandono continua a perseguir-me, porque tenho muito presente ainda na minha memória. Eu desconfiava que alguma coisa não estava bem. Já desconfiava que a minha mãe não estava feliz, mas não tinha coragem de pôr um fim à relação que tinha com o meu pai. Porque na altura o meu pai estava no Luxemburgo a trabalhar, começou por contar no programa Conta-me, da TVI. Começo a perceber que a minha mãe agia de forma diferente, até fechava a porta do quarto. Ela percebeu que eu percebi, recorda. Fernando Daniel lembra que confrontou a mãe sobre a existência de outra pessoa. Mas esta negou tudo, garantindo-lhe até que ia ter com o marido ao Luxemburgo e que tudo ia ficar bem. Há uma frase que não me sai da cabeça que foi, eu vou para o Luxemburgo, vou ter com o teu pai. Não te preocupes que a gente vai organizar a nossa vida lá e eu venho te buscar. E isso nunca aconteceu, partilhou, emocionado. A mãe do artista decidiu partir e refazer a vida com outro homem. Para mim foi um choque. Porque eu com 11, 12 anos, a minha mãe estava a deixar um filho e a destruir uma família para ir acompanhar um homem que conhecia há um mês. Perdoa-se mas não se esquece. Sinto que isso é uma sombra que nunca vai desaparecer. Eu perdoe-o mas não esqueço, admitiu. Depois disso, ganhou alento na música. Se hoje faço música, foi porque, quando os meus pais se separaram. Caí numa depressão, diagnosticada, e foi na música que me refugiei. Podia ter enveredado pelas drogas. A música salvam-me.